Na Vila Ivã, na cidade de Jaú, o povo não dormiu essa noite. Rodrigo, ficou fedegoziado depois do fumacerão, pegou fogo. Pegou fogo numa casa, mesmo com o emprego do corpo de bombeiros, não deu pra salvar muito do que o pouco que esse povo tinha, né? Família pobre, né, Ana Paula Gonçalves? Pois é, né, Rodrigo? Uma pena, né, isso ter ocorrido aí. E aconteceu, infelizmente, nessa madrugada, na rua Santa Catarina, lá na Vila Ivã, em Jaú. E é claro, um susto, né, pra todos os vizinhos, as pessoas que estavam ali naquela localidade, no momento em que isso aconteceu. Imagine só acordar aí com o crepitar das chamas, né? E aí você olhar, tá pegando fogo na residência. E olha, Rodrigo, foi um corre-corre, os vizinhos tentaram aí conter as chamas, né, utilizando baldes d'água, do jeito que dava. Mas, infelizmente, um cômodo dessa residência já havia sido totalmente tomado pelo fogo. E aí, é claro, chamaram o corpo de bombeiros e, enquanto os bombeiros não chegavam, estavam tentando conter as chamas, o que não foi possível, infelizmente, né? Os bombeiros chegaram, é claro, resolveram aí essa situação, mas, por conta, né, da gravidade ali, de ter tomado o ponto de pelo menos um cômodo dessa residência, havia, sim, o risco ali de desabamento e o corpo de bombeiros, infelizmente, acabou tendo, né, que isolar ali aquela localidade. Uma situação lamentável e se tratando, justamente, né, de pessoas que batalham dia a dia para ter um pouco, né, Rodrigo, um pouco de sossego, mas, infelizmente, são situações que podem acontecer. É claro que, apesar do susto, ninguém ficou ferido e ainda também não há informações sobre o que possa ter provocado esse incêndio. Lamentável uma situação como essa, Rodrigo.